Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer cair mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Bom é bom transar, para futa profissional Desce logo, desce logo e seu de tanto sensacional Como é bom transar, pra puta profissional Desce logo, desce logo, um vento sensacional Uma pra fora, um lança e a outra com uma bala Uma dançando bastante, a outra quase parada Torra no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma assada A menina tá solta, os moleque a pronta Dois cada VN, nós vamos mexer A menina tá solta, os moleque a pronta Dois cada VN, nós vamos mexer Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma assada Vai, fuda, 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 vai, f Uma dançando bastante, a outra quase parada Tô no vale fã que ela não quer saber mais de nada Chega no vale fã que ela só quer dar moçada A menina tá solta, os moleque e a pronta Dois K do VN, nós vamos mexer A menina tá solta, os moleque e a pronta Dois K do VN, nós vamos mexer Dois K do VN, dois K do VN, nós vamos mexer